A usina Lixo Limpo é uma alternativa sustentável que devolve a dignidade às pessoas que trabalham com o lixo. Nessa usina, o grande destaque fica por conta da limpeza, ausência quase que total do cheiro e uma estrutura que garante segurança e qualidade de vida aos seus cooperados. Para conhecer os diferenciais, entenda o funcionamento dessa estrutura. Na chegada à usina, o caminhão é pesado para calcular a quantidade de material a ser despejado. A primeira diferença é notável. O veículo passa por uma via limpa e livre, com acesso à rampa para levar o lixo. Todo o material é descarregado na moega receptora, que recebe uma grande quantidade de resíduos simultaneamente, evitando atrasos na entrega e fazendo com que o coletor despenda pouquíssimo tempo na usina. Nessa moenga, existe uma esteira chamada talisca, que possui um sistema para rasgar os sacos plásticos, facilitando o processo até ser encaminhado para a esteira de seleção, em que 24 selecionadores cooperados separam tudo o que pode ser reciclado a cada 50 toneladas. Por conta dessa estrutura organizada, o material reciclado é no mínimo 4 vezes maior do que a seleção existente no país. Com a lixo limpo, consegue-se separar 50% de inorgânicos reciclável e aproximadamente 50% de orgânico. Depois dessa seleção manual, o material ainda passa por uma esteira eletromagnética, ou eletro-íma, para tirar todo o metal, inclusive pilhas e baterias. O material orgânico que restou cai em um triturador capaz de triturar componentes sólidos, como pedaços de madeiras e casca de coco. Após esse processo, o lixo orgânico passa pelo compactador e é encapsulado em uma bolsa resistente chamada de bag. Esta bolsa é lacrada dos dois lados, porém, em um deles, é inserido o arranque para o biogás. Assim, a bolsa é transportada até o depósito de matéria-prima, onde é armazenada por no máximo 3 anos, e com uma área de depósito para 4 anos. Somos a de eterno, pois as bolsas são retiradas, deixando um novo espaço para a rotatividade de depósito. Na área de depósito de bags, as tubulações ficam interligadas por manifolds, que possuem uma bomba de vácuo na ponta. Essa bomba serve para exaurir todo o biogás diariamente. Dessa forma, evita o acúmulo de biogás, e assim não existe chance de ter vazamento. Além disso, a captura de biogás é acima de 95%, e ele pode ser utilizado para diversos fins, inclusive na geração de energia. O composto orgânico também pode ser reaproveitado, visto que a seleção na esteira de eletroíma retira o metal pesado. Cerca de 35% do composto é utilizado para cobrir o próprio depósito de bags, e o restante pode ser transformado em areia e fertilizante. Para a natureza, este processo é de suma importância, pois recupera áreas degradadas e serve de adubo orgânico. Em resumo, na parte ambiental, a busca da lixo limpo é passivo zero. Tudo que é reciclado é dado um fim. Somente o material químico, industrial ou médico é separado e encaminhado para a prefeitura dar um destino, pois a lixo limpo trabalha somente com resíduos urbanos. A lixo limpo não produz chorume e nenhum outro vetor de contaminação ambiental. O líquido que sai da compactação é tubulado e vai para a estação de tratamento. Já o que se encontra na moega cai numa calha receptora, que também o leva para a estação de tratamento. A lixo limpo trata essa água e é utilizada para a irrigação do gramado. A usina devolveu a dignidade aos catadores que trabalhavam em condições subhumanas nos aterros ou lixões. Hoje, como selecionadores, eles trabalham totalmente uniformizados, com macacões, luvas, máscaras, para que não exista nenhuma contaminação. Além disso, os cooperados têm uma renda acima da média no Brasil quando o assunto é reciclagem. A lixo limpo auxilia a parte de documentação e as cooperativas têm gestão própria. A usina dá toda a infraestrutura a quem trabalha, oferecendo prédio com vestiários, banho quente, sala para refeição e sala para treinamentos. Fora os cooperados, existem os funcionários da lixo limpo, que são os gerentes, atendentes, secretária, portaria, financeiro, auxiliares, supervisores, motoristas e operadores de compactadores. A lixo limpo é, atualmente, a melhor alternativa para a população, visando qualidade de vida e sustentabilidade. Os principais benefícios da lixo limpo são Custo total de implementação assumido pela lixo limpo Valor por tonelada compatível com o mercado Área utilizada muito menor e eterna em relação aos aterros Não produz chorume E nenhum vetor de contaminação ambiental 100% de captação de biogás Ausência de odores e lixo a céu aberto Separação de materiais recicláveis Produção de adubo orgânico Formação de uma cooperativa com 60 pessoas para cada 100 toneladas por dia Inscreva-se CORTIS